Em Novo Amor, o rei Roberto Carlos, aos 81 anos, dispara Estou namorando... Estou namorando, bicho Tá namorando, Roberto! Tá namorando, Flopoderosa! Kelton, o Roberto Carlos é um dos maiores ícones da música brasileira Tendo uma carreira de sucesso que já dura mais de seis décadas E ao longo desse período, ele conquistou milhões de fãs ao redor do mundo Com suas belas canções românticas e seu estilo inconfundível É, Flopoderosa, ele é o rei, Flopoderosa! E que coisa gostosa, Roberto Carlos namorando! E falando em coisa gostosa, estamos chegando na Páscoa Época deliciosa do ano E não é só nessa época que o chocolate é gostoso, né? Isso mesmo, gente! Então eu quero convidar você a fazer os seus próprios ovos de Páscoa E chocolates incríveis! Você quer saber mais? Quer saber mais mesmo? Então saiba mais no link que está na descrição do vídeo E aprenda a fazer os seus próprios ovos de Páscoa Não só pra você, mas pra sua família também E ainda de quebra, ganhar um extra! Nossa, meu Deus do céu! Não faz mal a ninguém! Falou tudo! Que alto chocolate é bom o ano inteiro! Mal o ano começou, já tem o namoro do ano O rei Roberto Carlos, é, tá namorando! Antes de mais nada, curta o nosso canal Se inscreva, acione o sininho E é lógico, hein? Clique na palavra todas Porque toda vez que a gente tiver um vídeo novo O YouTube vai enviar pra você Após a morte de sua esposa, a Maria Rita Em 1999 O cantor mergulhou em uma profunda tristeza E nunca mais se casou, gente No entanto, agora aos 81 anos Ele surpreendeu a todos E ao comunicar que está em um novo relacionamento amoroso Essa notícia foi recebida, gente Com muito carinho Pelos fãs do cantor Que ficaram felizes em ver que o ídolo está aberto Para encontrar um novo amor Falou, todo mundo sabe que o rei não para de fazer show Mas agora, com uma nova namorada Botando mais gás, mais energia na vida dele Aí sim, agora ele vai rodar o muito fazendo shows, hein? Mas recentemente, o cantor anunciou O fim da sua parceria profissional de mais de 30 anos Com o empresário Dodd Sirena Mas essa separação ocorreu de forma amigável E também não vai afetar os compromissos agendados do rei, né? E a partir de agora A carreira do cantor será gerenciada Pelo grupo CR As iniciais do nome dele, é E ele continuará a fazer as apresentações grandiosas Em locais como Jerusalém, Las Vegas Além do seu próprio cruzeiro Notícia boa, e o rei namorando, que maravilha E o Roberto diz Estou namorando Mas não vou dizer quem não, viu? Ainda não Tudo tem seu tempo Brincou o rei Roberto Carlos Já que já foi casado, né? Três vezes Com a primeira esposa, Cleonice Rossi O Arso teve dois filhos A Luciana e o Dudu E voltaram a vida amorosa a Roberto Carlos, hein, Flo? Olha isso Embora o cantor não tenha revelado a identidade da pessoa Com quem ele está se relacionando Ele deu a entender que está curtindo o momento E preferiu não entregar o nome O nome da pessoa amada Ah, Roberto, pelo amor de Deus Me ajuda aí Conta logo, né? Você já não tá com idade Pra ficar escondendo essas coisas, né? Esse novo romance aí mostra que nunca é tarde Pra gente encontrar a felicidade E recomeçar o amor Independentemente da idade E agora, em 2023 Roberto voltou a falar de casamento É mesmo? Casamento? Isso depende da pessoa que eu encontre Decidir se vou ou não casar de novo Não tenho nada contra Casamento é uma coisa saudável Depende de como se dá ao casal O rei falou? Disse o Roberto Carlos É, Flo, mas é verdade Olha só, esses acontecimentos na vida, né? Que Roberto Carlos mostra aí Que mesmo com tanto tempo de carreira Tantas dificuldades pessoais Ele ainda é um artista Que se mantém relevante Amado pelo seu público E com sua voz marcante E letras românticas Meu Deus do céu Ele continua a emocionar gerações E a inspirar novos artistas em todo o mundo Vida longa ao rei Gente, então não se esqueça Se você tem interesse De aprender alguma coisa gostosa Nós sempre vamos indicar o melhor pra você aqui Porque aqui abaixo tá o link Pra você que quer aprender a fazer os melhores ovos de Páscoa Esse foi mais um Notícias HFC Eu gostaria muito que você curtisse o canal Se inscreva Inscreva-se agora Acione o sininho E clique na palavra todas Porque assim toda vez que a gente tiver um conteúdo aqui É lógico O YouTube vai enviar pra você Notícias HFC O YouTube vai enviar um 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 notícias HFC